Olá pessoal, vamos a mais um simulado com questões que mais caem nas provas teóricas do DETRAN. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Considere-se trânsito a utilização das vias por... Letra A. Pessoas e animais isolados ou em grupos. Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Letra C. Veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D. Pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Questão 2. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de inatureza grave. Ele... Letra A. Receberá a CNH e a multa correspondente à infração. Letra B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Letra C. Será submetido a custo de reciclagem. Letra D. Manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 3. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo... Letra A. Infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B. Infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Letra D. Infração leve com retenção do veículo. Letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Questão 4. Quando um motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa... CTB no artigo 181 do inciso 6º. Letra A. Recolhimento do CRLV. Letra B. Retenção do veículo. Letra C. Remoção do veículo. Letra D. Recolhimento da CNH. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Remoção do veículo. Questão 5. Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E. Letra A. Ter concluído o ensino médio. Letra B. Estar matriculado no ensino fundamental. Letra C. Ter concluído o ensino fundamental. Letra D. Saber ler e escrever. Vejam a questão. Letra C. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Saber ler e escrever. Questão 6. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve. Letra A. Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Letra B. Utilizar o freio aos poucos e sucessivamente. Letra C. Deixar o veículo em marcha reduzida. Letra D. Deixar o veículo desengatado e utilizar o freio. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Questão 7. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam o reflexo na condução do veículo. Ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor é. Letra A. Ouvir música suave em volume moderado. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz. Letra C. Fazer uma refeição leve antes de dirigir. E letra D. Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz. Essa é uma ação que deve ser evitada, pois afeta a concentração do condutor. Questão 8. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas à condição diversas de vias? Letra A. Chuva e neblina. Letra B. Desvio e buracos. Letra C. Granizo e pista escorregadia. Letra D. Morro e granizo. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra B. Desvios e buracos. São condições adversas de vias. Questão 9. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. Letra A. Baixo nível do óleo do sistema de transmissão. Letra B. Baixo nível de fluido no reservatório. Letra C. Indicação no painel de falha no sistema de arrefecimento. Letra D. Falta de estabilidade em curvas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. Letra B. Baixo nível de fluido no reservatório. Esse fluido aqui é o fluido de frio. Questão 10. Os riscos e os perigos. A questão sujeito. Os usuários no trânsito estão relacionados com Os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e Letra A. As ações governamentais. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. O comportamento das pessoas. Letra D. Ao sistema de iluminação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. O comportamento das pessoas. Questão 11. A distância de reação é definida como Letra A. O reflexo no momento. Do momento em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Letra B. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Letra C. Soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Letra D. Soma da distância de parada com a distância de frenagem. Vejam a questão. Letra D. A alternativa correta é a letra C. Letra A. É o reflexo do momento em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no frio. Isso aí chama-se distância de reação. Questão 12. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. No centro da faixa de trânsito. Mais à direita da pista de enrolamento. Isso é os ciclomotores. Eles são conduzidos nas vias urbanas. Preferencialmente no centro da faixa de trânsito. Mais à direita da pista de enrolamento. Questão 13. Fazer ou deixar de que se faça reparo em veículo sobre pista de enrolamento em via de alta velocidade. Constitui infração. Letra A grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Gravíssima. Aqui uma observação. Sempre que tiver alguma questão que possa causar um acidente. Pode marcar a gravíssima. Aqui ó. Fazer reparo em veículo sobre pista de enrolamento. Se está sobre a pista de enrolamento. Pode causar um acidente. É um perigo de acidente. Índia mais em via de alta velocidade. Então é infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 14. Além de estar habilitado na categoria B, há no mínimo um ano, o condutor candidato a categoria C, não pode ter cometido nenhuma infração de natureza. Letra A. Média ou grave. Letra B. Grave ou gravíssima. Letra C. Leve ou média. Letra D. Leve ou grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Não pode ter cometido nenhuma infração de natureza. Grave ou gravíssima. Questão 15. Estacionar veículo na contramão de direção constitui infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Média. Questão 16. Chave de roda, chave de fenda, velocímetro e limpador de para-brisa. São... Letra A. Peças auxiliares. Letra B. Equipamentos obrigatórios do veículo. Letra C. Acessórios. Letra D. Letra D. Instrumentos complementares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Equipamentos obrigatórios do veículo. Questão 17. Questão 17. Quando ocorrer mal funcionamento do dino ou alternador, o motorista poderá identificar através do... Letra A. Letra A. Voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa. Letra B. Amperímetro. Letra C. Velocímetro. Letra D. Manômetro. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa. Questão 18. O motorista deve cuidar da bateria do seu veículo. Da seguinte forma. Letra A. Trocando a cada 10 mil quilômetros rodados. Letra B. Evitando manter acesa as luzes do veículo. Letra C. Trocando a cada 20 mil quilômetros rodados. Letra D. Verificando periodicamente o nível da solução. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Verificando periodicamente o nível da solução. Questão 19. A faixa que se destina a ultrapassagem em uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido é. Letra A. A do centro. Letra B. A da direita. Letra C. A da esquerda. Letra D. Qualquer uma escolhida pelo condutor. Veja a questão. Que a alternativa correta é a letra. C. A da esquerda. Questão 20. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento, Quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve, letra A, reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Letra B. Letra B. Buzinar e completar a travessia. Letra C. Aumentar a velocidade do seu veículo. Letra D. Aumentar a tensão, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Letra A. Veja a questão. A alternativa correta é a letra D. Aumentar a tensão, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Questão 21. O condutor, para virar à esquerda, em interseções de vias de sentido duplo de trânsito, no perímetro urbano, deve, letra A, aproximar-se o máximo da margem direita da via, letra B, aproximar-se o máximo da margem esquerda da via, letra C, apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente, e a letra D, aproximar-se o máximo possível. Do seu eixo ou da linha divisória da pista. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Questão 22. A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é de, letra A, 20 km por hora, Letra B, 30 km por hora, letra C, 40 km por hora, letra D, 50 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, 30 km por hora, letra B, 30 km por hora. As velocidades mínimas sempre é a metade da velocidade máxima da via. No caso, a metade de 60 km por hora, letra D, 30 km por hora, letra D, 30 km por hora. Então, essa é a velocidade mínima permitida. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação de acordo com a sua utilização classificam-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto, letra A, via de trânsito rápido, via arterial, via de trânsito lento e via, letra D, via coletura. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, via de trânsito lento. Vejam a que está falando aqui na questão. Exceto, significa que tem uma questão aí que não está de acordo e é essa que temos que marcar. Na letra A, via de trânsito rápido, verdadeira, são vias urbanas. Aqui, vias urbanas. A via arterial também é uma via urbana. E a via coletura, na letra D, também é uma via urbana. Só não é via urbana, via de trânsito lento. Essa via de trânsito lento não existe. Por isso é exceto. Vamos à próxima questão. Questão 24. E a alternativa correta é a letra C, suspensão do direito de dirigir. Isso aqui é uma penalidade prevista no artigo nº 256 do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Próxima questão. Questão 25. Os candidatos à CNH poderão habilitar-se nas categorias A, A, E, de A até A, E. A categoria D corresponde à habilitação para condutores de... Letra A, veículos motorizados utilizados no transporte de cargas, cuja lotação exceda a 8 lugares. Letra C, veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído a do motorista. E a letra D, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, excede passageiros do transporte coletivo. Letra C, veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído a do motorista. Então, esta é a categoria D. Veja que fala excluído a do motorista. É sem contar a do motorista tem que ceder a 8 lugares. Vamos à próxima questão. Questão 26. São documentos de porta obrigatórios para condutor e veículo. Letra A, CNH, IPVA e DPVAT. Letra B, CNH e CRLV. Letra C, CNH nas categorias D, OE e CLA. Letra D, DPVAT e CNH nas categorias D, OE. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B, CNH e CRLV. Questão 27. Dirigir com a tensão redobrada, velocidade moderada e faróis regulados corretamente contribui para reduzir o risco de acidentes por... Letra A, pista escorregadia. Letra B, excesso de luminosidade. Letra C, falta de sinalização. Letra D, má condição de visibilidade. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D, má condição de visibilidade. Questão 28. Você acabou de almoçar e está com muito sono para chegar ao seu destino, há um longo caminho a percorrer. Nesta situação, é aconselhável. Letra A, seguir viaja após tomar um café bem forte. Letra B, seguir viaja ouvindo uma boa música. Letra C, permanecer no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir. E a letra D, ter pleno conhecimento. A alternativa correta é a letra C, permanecer no local do almoço até se sentir em condições para prosseguir. Questão 29. São considerados automatismos negativos. Letra A, engrenar as marchas no tempo certo e segurar o volante com as duas mãos. Letra B, usar o cinto de segurança e segurar o volante incorretamente. Letra C, acertar os espelhos retrovisores e segurar o volante somente com uma das mãos. Letra D, colocar o braço para fora do veículo e deixar de sinalizar ou fazer mudança de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, colocar o braço para fora do veículo e deixar de sinalizar ou fazer mudança de direção. Isso são considerados automatismos negativos. São aqueles vícios que o condutor pega, chama-se automatismos negativos. Questão 30. Um bom condutor deve, letra A, levar seu veículo à oficina mecânica quando algum equipamento não estiver em boas condições, não realizando a manutenção preventiva. Letra B, colaborar com a ambulância indo à frente dela, abrindo caminho para sua passagem. Letra C, planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Letra D, usar a buzina para avisar os pedestres a mudança de cor do semáforo, visando a liberação dos veículos. Letra C, planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Letra C, planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Letra C, planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso.